O que é isso? O que é isso? Fica lindo, gente! Vocês vão gostar! Nossa, mas o que tá em banhão? Nossa, mas o que não tá aí? Problema, eu... Nossa, o que é isso? Que louco, gente! Nenhum, então... Bem-vindo ao Minecraft-in-Block-pijão! Que louco, gente! Entra aí, mas tá muito lindo! O que? Valeu! Importante e importante! Valeu! De... Louco... Um... Suas renques... Olha! Gente, olha! Olha no canal deles! Olha, eu não tô sentindo estragando... Tô muito difícil! Ninguém de verá! Eu vou ver, pode ir! Qualquer boi! Não tô de novo! Tá bom, gente? Tô muito feliz! Mas eu mostro ele porque eu usei! Esse próximo... Ah, vai pra ser mob! Estranco! Tô muito feliz! Tô muito feliz! Tô tão feliz, gente! Quando eu vi aqui... Não mexe! Eu quero ver na loja! 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 Tô muito feliz! Tô pesando no loja! Tô pesando no loja! Tô pesando no loja! Tô pesando no loja! Ai, é uma ovelha! Oi, ovelha! Tem que cuidar! Só deixa que o bichinho não morra! Olha que eu tô com o bumbum! Eu tô na bedrock! Eu tô no bedrock! Ai, é um 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 bedrock! Tá bom! Vou marcar com um... Não do nada! Não, mas de boa! Ai, comida! Ai, teve uma coisa aleatória! Ai, gente! Eu tô amando essa coisa! Olha aqui em fundadeira! Olha! Eu vi muita coisa! Eu não tenho tanta madeira! Só uma! Pode ir! Olha, tá indo madeira! Tá bom, gente! Vamos começar! Não tem problema na ladeira, não, gente! Vamos por... Isso aqui é esse! O bichinho tá lixo aqui, ó! Quero... Querendo assim... Vai ser maior, né? Vai ser maiorzão, papu! Ahhhh! Ahhhh! Não, meu vinte! Não? Não, não, não. Barras... Barras... Não tem como fazer isso aqui, meu irmão. Eu não... Só perdoe e não tenho como. Barras aqui... Barras aqui, o Lula... Equipe... Um vinte... Não, não foi. Como é que eu estou sujando? Ainda é o que eu estou empingindo, né? Olha só os olhos sujos... Olha só o que eu estou me chamando... Ih, gente! Ficou difícil agora. Ah, eu vou guardar os... Aqui, o que vocês acham? Não, mentira! Que foda-se essa! Espera aí! Que isso não... Tá bom! Ah não, queria tomar uma coisa! Vou achar uma desse aqui... Pra não perder! Ah, queria tomar uma coisa pra pegar isso aqui, gente! Ele é tão bom! Nossa companheira... Deu uma das... Uma das... Uma das... E... Uma das pisarecas... Qualquer nome! Olha! Abóbora, gente! O que vocês acham de fazer uma contação? Parece que eu quis ir acostumando a qualquer bichinho... Tá bom, gente! Olha que bom! Uma coisa infinita! Olha que bom, gente! Tô muito feliz! Tem que cuidar pra não cair igual eu desastrado, né? Cair do nada, né? Não... Não! Finge que isso não aconteceu! Tá bom? Finge que isso não aconteceu! Finge! Não, não preciso de uma bancada não, não! Mas, ó... Eu preciso de mais uma bancada! E as bichas loucas, ó! Lun pum 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 pum! Nossa... Gravidão! Minha... Pi... Pi.... Vai! Ai... Está grosso melhor! Ai... É um coisa... Amor! Nossa! Que coisa de todo rimadeira! Nossa! Agora eu não tinha nada de bom, gente! Ui... Uma vaca! Que bom, gente Ainda mesmo, vou precisar disso aqui Pra fazer uma coisa Vamos tentar Que coisa Olha, agora vamos fazer isso Nossa, a gente tá sem espaço Amém Com todos os que eu consegui Consegui muita madeira É só um bicho Nossa, um bicho O que? O que vocês estão fazendo aqui? Olha, gente, eu tô com uma de carga Mata o véio O véio O que vocês estão fazendo aqui? Deixa eu ir aqui e põe uma comida, gente Aproveita E põe aqui A gente O que eu tenho aqui O que eu tenho aqui Eu tenho aqui Aqui, eu vou pôr Gente, eu acho que eu vou começar a ouvir aqui Gente, eu acho que eu vou começar a ouvir aqui Gente, eu acho que eu vou começar a ouvir aqui Gente, eu não sei o comentário Desse jeito Ai, meu Deus O bicho vai morrer Hippie, o velho Eu não sei o que eu vou começar a ouvir aqui Eu não sei o que eu vou começar a ouvir aqui Não, gente, eu sou ovelhinho Não, ela morreu Hippie Ovelhinho Eu não tô brincando Eu não te pego a sua vida Nossa, gente, eu tô com uma caçada no jão Eu tô fazendo uma dama E uma lichinha Ai, meu Deus Não, não seja a segunda Isso, melhor manter isso daqui, né? Com muita coisa aqui Pra não dar errado Gente, isso aqui era muito potente Vou deixar isso aqui Ih, gente, eu tô com uma caçada no monstro Não tô nem aí Eu tô com medo, gente Acabou com a lichinha Finge que nada aconteceu E tá tudo bem Finge, eu tô com medo Eu tenho que ir Não sei o que Não sei Tô 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 Nossa gente Vamos fazer esse balão Vamos O que é isso? Bichinhos? Todos caíram Não Vamos Vamos Eles Os que sumiram Não vão Muita Ele por favor Nossa Até agora nada Até foi bem chato Vamos Esse bloco de terra Que não tem necessidade Uma coisa aqui Às vezes Porque tem que Nossa Nossa Cidão Nossa Olha Tanto Não, não sei o que é que eu estou a plantar hoje. Eu tenho que estar com a planta. Eu estou a plantar. Eu estou a plantar. Tem que estar com a planta. Eu estou a plantar toda a planta. Eu estou a plantar toda a planta. Agora, eu vou botar. Opa, opa, vem aqui Nossa, aqui, olha E olha aqui Opa Opa Opa, que é mole Nossa, nossa, que é uma fule Da minha gruta de vida Nossa, acho que é um pouco para fora, né? Nossa, isso tudo? Bem, mas não assim Esse é o ferramentão Madeira Listo Peraí Que bom, gente Agora sim Nossa, agora deu bom, gente Não, eu sei que eu não quero usar isso aqui Não, eu sei que eu não quero usar isso aqui Agora sim, a comida Boa Ainda tem que ver que dá para não morrer Olha Ah, isso aqui não vai mais Peraí, tá apagadado Tá bom para passar aqui, né? Tá bom, né? Outro Oito dez aqui é de graça, né? Oito dez aqui é o bolo das madeiras Oito dez aqui é o bolo das madeiras eu vou deixar essas madeiras aqui nossa eu não sei nem nao eu não quero sair outra madeira ta achando um monte de bicho não tem menor terra Tem que eu posso pôr aqui, né? Nossa, que tá grandão Morreu, desenvolveu Que susto Nossa, o bicho não sai daí, não? Oh, o bicho não quer sair Sai daqui Eu acho que não sai Não quer sair Do nada Nossa, hein, que demora Nossa, ele é um stronghold de mansão, né? Nossa Nossa, que é? Então, o meu coração é um rosto Que não tem atenção Ele tem isso Ele tem que ir embora Não tem que ter que sair Ai, não vai ficar . 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 Eu não tô tentando nada Tô usando... Tô nem leite pra se morrer Vou tentar Uma madeira de... Nossa gente, isso aqui tá fazendo pão Coisa aleatória Gente, eu acho que o vídeo é assim por aqui, né? E pão Sai Que foi? Você tá doendo? Você tá doendo? Hum? Nossa, o bicho tem que tá cuidando O bicho tá doendo Ai, eu vou sair Pera de... Ele vai acabar, né? Gente, o bicho vai acabar por aqui Nossa, ó Tem como assim Por aqui, ó Ai, eu quero pegar isso aqui, ó Ai Ai, nossa, só uma Ai Ai Aqui do meu Hum Hum Socorro Nossa, gente, isso foi assim mesmo Tira o dífano daí Hum 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 Tá bom, gente, eu vou por isso aqui ó Bem assim E... A gente vai ficar por aqui, ó Pelo jeito A gente vai ficando por aqui, né? No próximo episódio De Nem um pouco Falou